Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Meus irmãos, atendendo a obra desde o ano de 2000, são muitos cultos que a gente já teve a oportunidade de estar presidindo com a guia do Espírito Santo. Então a gente fez e faz muitas observações, nota algumas coisas que, na alegria de Deus, a gente procura dar uma ajudinha para que as pessoas corrijam. A gente tem certos costumes, certos vícios, que não são um pecado, não são uma falta grave, mas traz assim um desconforto quando a gente ouve e quando a gente faz. Vocês já repararam que muitas pessoas se levantam para testemunhar, contam até lindas obras, traz edificação para a igreja, só que quando elas vão encerrar, elas dizem assim, Termino pedindo as vossas orações, que orem a Deus por mim, porque nas minhas orações, nas minhas fracas orações, eu orarei por todos vós. Pessoas querendo demonstrar uma certa humildade, falam dessa maneira, Nas minhas fracas orações, vou lembrar de todos vós. Meu irmão, eu não quero uma oração dessa para mim. Você quer uma oração fraca para você? Jamais. Oração fraca quer dizer que é uma oração sem fé, sem confiança, sem espiritualidade nenhuma. O certo é a gente dizer que, nas minhas orações, vou orar por cada um de vocês. Também não é porque a gente ensina que não pode, ou que não deve, pelo menos, usar esse termo, fracas orações, que uma pessoa agora vai dizer, não, então eu vou falar assim, nas minhas fortes orações. Mas não, você não pode ter excesso de humildade e também não pode ser o convencido. Temos que ser simples, nas minhas orações. Sabe, a oração, ela é muito importante. Ela nos aproxima de Deus. Ela nos torna mais íntimos dEle. Ela aumenta o relacionamento de amor que a gente tem com o Pai. Deus já nos conhece por dentro, nos conhece por fora. E nós, através da oração, vamos conhecendo cada vez mais o Senhor. Orando, recebemos obras, livramentos, milagres, grandes favores. E, principalmente, clamando, rogando, conversando com Deus, entendemos melhor a palavra, a doutrina, examinamos as escrituras depois de ter orado e conseguimos ter maior compreensão. Então, uma oração feita com fé, ela é muito importante. E a oração, Jesus disse para nós, que a gente deve não desfalecer e perseverar na oração. Ele orava, ele falava com o Pai. Olha o quão importante é uma oração feita com fé. Então, se você tinha esse costume, esse vício até, deixa ele de lado. Sua oração não é fraca. Sua oração é forte. Ela chega no céu. Ela traz para sua vida o poder de Deus. Falar com Deus é sublime, é maravilhoso. Então, a sua oração não é fraca, tá bom? Como eu disse, oração fraca, eu não quero para mim, não. Ela não faz efeito. Ela não é eficaz. Agora, uma oração feita com fé, ela tem um grande efeito. Ela é eficaz. Então, esse tipo de oração, eu não quero para mim, não. Mas uma oração feita com fé, eu aceito. Orem por mim, em nome do Senhor Jesus, por minha casa, por minha família, por minhas particularidades. E eu estarei sempre orando por vocês também. Deus os abençoe. 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 Deus os abençoe.